Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nômade. É, meus amigos, Nômade com mais uma novidade para vocês, ganhar milhas. Um real clube de fidelidade Nômade e Smiles. É a sua chance de conseguir ganhar muitas milhas com a Nômade e a Smiles e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dá um joinha pra gente aí, um likezinho pra gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos pra vocês de graça, aqui totalmente gratuito, pra vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos pra membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas, pra você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens. E além disso, você fala tudo que eu falei pra vocês que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem pro nosso grupo. Bem gente, a Nômade está com uma mega promoção juntamente com a Smiles, um real. Um real pra você começar a ganhar milhas Smiles no Clube de Fidelidade Smiles e eu vou explicar pra vocês como participar dessa campanha da Nômade. Um realzinho pra participar do Clube da Smiles por um real ganhar milhas Smiles, tá certo? Bem gente, a gente publicou no nosso site, no nosso blog, www.altarendablog.com.br no nosso canal do WhatsApp, onde você encontra essa informação também, e no nosso Instagram, que é nossas redes principais pra você participar aí junto à Nômade, tá? Veja essa matéria que legal, como que você vai participar pra poder ganhar essas milhas na faixa com a Nômade. Você vai abrir uma conta na Nômade usando esse cupom, CLUBEALTARENDA, tá? Você não pode esquecer. Abrir uma conta com esse cupom, CLUBEALTARENDA. Após você abrir uma conta na Nômade com esse cupom, você vai fazer uma primeira operação de câmbio com a Nômade. R$500 é o valor mínimo pra você começar a fazer a operação com a Nômade nesta campanha, tá certo? Então veja bem como vai ser bem legal essa campanha quando você abrir uma conta usando o cupom CLUBEALTARENDA junto à Nômade e abrir uma conta com a Smiles. Veja, abra sua conta na Nômade com o código CONVIDADO CLUBEALTARENDA e ganhe a assinatura do Plano Mil por apenas R$1,00 por mês. Nas duas primeiras mensalidades, ganhe mil milhas bônus a partir do terceiro mês. Ganhe quatro mil milhas Smiles de presente. Olha isso que legal, hein? Então no primeiro mês mil milhas, segundo mil milhas e mais quatro mil milhas de presente, total de seis mil milhas. Olha que chique, né? E o primeiro e segundo mês com a Smiles um real no Clube de Fidelidade. Ou seja, quanto que sai mil milhas a um real, né? Olha que baratíssimo essas milhas da Smiles, né? No Clube de Fidelidade juntamente com a conta da Nômade de presente, né? Que você está abrindo uma conta, está ganhando milhas e está se beneficiando para poder viajar baratinho aí com as milhas Smiles no Clube Smiles e com a parceria da Nômade, né? O seguidor que abriu uma conta na Nômade utilizando o cupom CLUBEALTARENDA ganhará a assinatura do clube por apenas R$1,00 nos primeiros dois meses. E após a primeira compra de dólar feita em até 15 dias, desde a abertura da conta da Nômade, mais quatro mil milhas Smiles. A partir do terceiro mês da assinatura vai ganhar mil milhas por mês. Agora é importante você se atentar a essa informação, veja. Código do convidado deverá ser inserido no momento da abertura da conta CLUBEALTARENDA. É necessário estar dentro do prazo estabelecido para receber o benefício. Período da campanha de 15 de agosto a 31 de agosto. Para ganhar as milhas Smiles, a operação de câmbio é de no mínimo R$500,00. Milhas Smiles disponíveis em até 30 dias úteis. Atente-se ao prazo de até 15 dias após a aprovação da sua conta para garantir o benefício. Não esqueça, CLUBEALTARENDA, hein? Bem, aí tem essa jogada legal da Nômade. E você sabe muito bem que a Nômade agora está lançando um cartão Vizinfint, que é um luxo, né? Já falei para vocês várias vezes aqui no canal desse cartão maravilhoso, que é um dos melhores cartões do Brasil agora, o Vizinfint da Nômade. Não tenha unidade, 3 pontos por dólar gasto. Olha que chique. Os pontos nunca expiram Livelo, Smiles e Azul Fidelidade. Além disso, a Nômade te dá acesso ilimitado às salas da Nômade com acompanhante. E 4 acessos ao Visa Airport Companion Dragon Pass, sala VIP exclusiva, para você usar no Brasil e no mundo. Juntamente com o benefício do Visa Airport Companion. O cartão da Nômade é 100 unidades para sempre. E tem aí os melhores benefícios Visa Infinity, como Visa Fast Pass. Os benefícios do cartão Visa Infinity, juntamente com o cartão Nômade Visa Infinity. Mas para você tentar conseguir um cartão como esse, você tem que abrir uma conta Nômade. Tem que seguir aí o passo a passo, participar da campanha e também abrir uma conta Nômade, movimentar a conta Nômade aí para você ser um dos possíveis contemplados a solicitar o cartão Visa Infinity da Nômade. Vai aparecer no aplicativo para você solicitar, caso você seja habilitado a pedir o cartão, tá? No momento o cartão está sendo aprovado por alguns clientes apenas, escolhido pela Nômade, né? Talvez os clientes que são mais antigos, que têm investimentos e tal. E assim que passar essa fase de teste do cartão, provavelmente alguns outros clientes devem receber o convite no aplicativo da Nômade também, tá bom? Mas está aí para vocês a campanha da Nômade fantástica com a Smiles, caso você não seja cliente, é só hora de abrir uma conta usando o cupom CLUBELTARENDA aqui pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Vai com o Guilherme, um grande abraço. Marcelo Cattini, um grande abraço. Edna Rodrigues, um grande abraço. Tiago Silva, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma